No vídeo de hoje, a refutação da doutrina falsa de William Meryn Brehnen sobre o estabelecimento da data da segunda vinda de Jesus, uma revelação além da Bíblia. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Somos advertidos de que há muitos homens se intitulando profetas de Deus e dizendo que falam em seu nome. Teria Deus dado meios para se provar entre o falso e o verdadeiro profeta? A resposta à pergunta está em Deuteronômio 18, 21 e 22. O meio mais eficaz de identificar um verdadeiro profeta é verificar se as profecias por ele vaticinadas se cumprem. Do contrário, não devemos temê-lo nem seguir os seus ensinos. Em conexão com os ensinos de Moisés, Jesus também nos advertiu contra os falsos profetas. Mateus 7, do 15 ao 20. Os frutos da árvore são as profecias entregues pelos profetas. Como vivemos em dias que precedem a volta de Cristo, o surgimento de falsos profetas cresce diariamente, como dizem as escrituras. Uma das doutrinas mais importantes da Bíblia é a que se refere à segunda vinda de Jesus. A vinda de Jesus é certa, João 14, 2, Atos 1, do 9 ao 11. Entretanto, o dia e a hora são desconhecidos, Mateus 24 e 36. Não obstante, existem pessoas que ousam ir além do que está escrito, fixando uma data para o acontecimento, caindo assim o erro de serem taxados de falsos profetas. É o caso de William Meryn Brehnen, que em seu livro intitulado Laicette, Edades de la Iglesia, página 361, interpretando as palavras de Jesus em Marcos 13, 32, diz E há um que muitas pessoas juzgam que isto é um prognóstico irresponsável em vida de que Jesus diz o que impero de aquele dia e de lá hora nada é sábia. Marcos 13, 32 E todavia me mantengo firme em minha crença, depois de 30 anos, porque Jesus no Dijonade podia conhecer ao ano, mês ou semana, em que sua venida abre a de ser completada. Assim que repito, eu sinceramente creio e mantengo como um estudiante particular de la Palabra, juntamente com La Inspiration Divina, que é o ano de 1977, debe goner fim a los sistemas mundiais e introducir el milenio. O que aconteceu em 1977? Nem se deu o fim dos sistemas mundiais, nem o início do milenio. Com essas palavras proféticas falsas, William Merrin Brennan identificou-se como falso profeta, insurgindo-se contra as palavras de Jesus, como se lê. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Pidiai, pois, porque não sabeis a que hora advir o vosso Senhor. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem advira a hora em que não penseis. Mateus 24, 36, 42 e 44 Pidiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem advira. Mateus 25, 13 Aos seus discípulos disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos 1 e 7 Na vigência da lei de Moisés, o referido cidadão estaria morto a pedradas. Deuteronômio 18, 20 ao 22, porque usou em vão o nome do Senhor. Êxodo 20, 7 No livro Layset, Edades de la Iglesia, contém uma infinidade de registros, divisões ocorridas em 1933. Veja o livrete número 5, Profeta desta Era. Há especificadas a página 360 do primeiro livro mencionado, culminando com a fixação da data para a vinda de Jesus em 1977. Uma visão importante, segundo ele, aconteceu enquanto batizavam os seus convertidos num rio. Ouviu a voz de Deus dizer, como João Batista foi enviado como precursor da minha primeira vinda, também tu, a tua mensagem tem sido enviados para preparar minha segunda vinda. Para os crentes em Cristo, a revelação de Deus registrada na Bíblia é suficiente, e por isso não precisam de revelações adicionais e contradizentes. O Senhor disse ao profeta Jeremias, os profetas profetizam falsamente no meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação, a vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Jeremias 14, 14 Ao profeta Ezequiel disse o Senhor, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam, e dize aos que só profetizam de seu coração. Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos, viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem. O Senhor disse quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Porventura não tiveste visão de vaidade e não falaste adivinhação mentirosa quando dissestes. O Senhor diz, sendo que tal não falei, Ezequiel 13, 2 ao 4, 6 ao 7 Ormente quando faladas por alguém que declaradamente se revela falso profeta por anunciar uma data para a segunda vinda de Cristo que não se cumpriu. Amém. Amém. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8 Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. Tchau, 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 tchau Amém.